O sistema eleitoral brasileiro é absolutamente confiável, tanto que jamais houve comprovação de fraudes. Ao mesmo tempo, a justiça segue empenhada no combate às notícias falsas. As afirmações são da presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. O nosso sistema eletrônico é auditável. Ao apresentar as impugnações, nós temos como proceder à verificação dos nossos equipamentos para, eventualmente, apurar alguma falha ou, se for o caso, que nunca ocorreu até hoje, alguma fraude. Então, essa é a nossa confiança, essa é a nossa segurança. Não seríamos nós, no Brasil, onde as redes sociais, elas são extremamente atuantes, e o que se potencializa pelo número dos seus usuários, estaríamos imunes a notícias falsas. Estávamos nos preparando no sentido de, debruçados sobre o problema, procurarmos os melhores caminhos para enfrentá-lo. Aconteceu, ocorreram esses eventos que foram aqui destacados, alguns vídeos, algumas notícias absolutamente desinformadas e, na nossa visão, ainda em vias de apuração algumas e outras já solucionadas, no sentido de que falsas.